Fala rapaziada, como é que vocês estão? Seguinte, aqui é o AliArts, trazendo mais um vídeo E hoje é um vídeo um pouco diferente e especial também Porque, como vocês estão vendo aqui pelo Twitter Que eu tô reagindo, tô falinzão Ele mandou, saiu o teste do CS novo Vídeo no canal do YouTube da Valve Com alguns spoilers Tá entrando aqui na página do CS mesmo Ele tweetou aqui alguns vídeos, véi Acabou de twittar, 18 minutos atrás Então, acabei de chegar em casa Já vamos reagir isso aqui ao novo CS, mano CS2, que loucura, véi Vamos dar uma reagida aqui E vamos ver como é que tá isso aqui, véi Vamos abaixar um pouco, tá muito alto Nossa, mano, olha o overpass, véi Olha os smokes, véi Que loucura, véi Ah, os testes Nossa, ficou muito top, véi Nossa, mano, ficou muito mais doido, véi Olha que louco, véi Que loucura, véi Que loucura, véi Olha A smoke, olha o que faz a smoke, véi Que é que acontece, mano Olha Zeus, véi Caramba, véi Caraca, velho Aqui, vamos traduzir aqui Hoje temos o prazer de ensinar o Contostike 2 O Contostike 2 é uma revisão de todos os sistemas Todos os conteúdos e todas as partes de experiência do CS O primeiro, né Primeiro vamos falar Sobre a granada de fumaça Velho, as granadas de fumaça Ficou muito top, véi Muito, muito top Vou traduzir isso aqui A parte mais importante de cada partida de Contostike Tiro e movimentação Movimento, né Estamos indo além das taxas de tics do Contostike 2 Então eles vão melhorar Isso aí também Que é o que todo mundo esperava, né Galera Será que vão tirar o bug, rapaziada? Olha o sangue e tudo, véi Em outras versões do Contostike 2 Em outras versões do Contostike 2 O jogo só evaluou o movimento e o chute E os três pontos de tics E o tempo entre esses tics não existia Mas na maior parte, a experiência foi semelhante Mas às vezes, esses milissecondos entre o clique e o chute Poder ser a diferença entre atingir ou perder o seu chute Isso é por isso que com o Contostike 2 Estamos introduzindo sub-tics Agora o rate de tics não importa mais por movimentos e chute O servidor saberá o exato momento em que você tirou o seu chute Você pular o seu chute Ou pular o seu chute E o servidor calculará suas ações precárias entre tics Olha que loucura, mano Os mapas tudo atualizados Aqui tá mostrando o mesmo do mesmo Do primeiro Mas está falando claramente que vai melhorar o tic rate, mano Aqui é a mesma coisa do final Tipo, entra o final Que loucura, mano Que da hora, véi Aí o último vídeo Localização, localização, localização Os mapas do Contostike 2 são fundamentais para o jogo E os mapas do Contostike 2 estão sendo aprimorados em todos os sentidos Vamos ver aqui Então basicamente pode vir, como sempre veio, alguns mapas novos Mas eles vão aprimorar os mapas que já tem Olha A evolução Mano, 20 anos, véi Se você pegar o CS desde quando começou pra agora, a evolução é gigante Mas essa atualização aqui de tocar em Gine, em Gine, sei lá como é que fala Vai ser absurdo, já Acabou de sair mais um Twitter do CSGO Olha o palácio, véi Olha o palácio, véi Olha isso, mano Ficou muito louco O foda disso que vai ter que reaprender tudo de novo Foda não, vai ser da hora isso, né, rapaziada Vai ter que reaprender a fazer as smokes, pegar pixel Isso vai ser muito louco, véi Vai ser uma bagunça, mano Mesmo o familiar vai se sentir muito novo Esse aqui é o mesmo clipe de antes, com o clipe no final Caramba, velho O jogo não morreu, né, rapaziada Deixa eu dar um F5 aqui na página do CS Aquele só tweetou Tem isso aqui também Não sei pra onde vai esse link Ah, apresentação do CSGO 2 Ah, teste limitado A próxima era do Counter Strike começa nesse inverno O Counter Strike tem a história de garantir os novos recursos e atualizações pelos próximos anos Todos os novos recursos do jogo serão revelados no lançamento oficial no inverno Mas a jornada para o Counter Strike 2 começa hoje com o teste limitado para jogadores selecionados do CSGO Neste período avaliaremos um conjunto dos recursos para resolver problemas graves antes do lançamento mundial O Counter Strike 2 será lançado neste inverno com uma atualização gratuita do CSGO Portanto, monte o seu arsenal, aperfeiçoe as suas habilidades e prepare-se para o que está por vir Caramba Estou continuando para conhecer alguns dos recursos de teste limitado do CSGO Fumaças interativas Mano, essas smoke ficou muito louco, velho Você atirar a smoke e ela abrir um buraco, você jogar a granada, ela desaparecer e depois ela vem reconstruindo de novo Mano Olha isso, velho O jogo mudou mesmo, velho Caramba, velho Olha isso E é muito perfeito que tipo assim Ela cobre e depois ela começa a expandir Aí depois ela começa a cobrir os objetos que estão do lado Tipo assim, não é bugado igual o CS normal, né Vamos chamar de CS1 já que vocês estão chamando de CS2 Olha aqui, está mostrando a diferença Se você parar para ver, tipo assim Não é muito diferente Tipo assim, eles não vão fazer, tipo assim Estragar o mapa da Overpass O mapa da Trem O mapa da Mirage O mapa da Anciente Enfim Eles não vão reconstruir, tipo, coisas novas Estragar o jogo Eles só vão Aí, só atualizaram o jogo Basicamente é tipo a mesma coisa Porém, muito mais top, velho Tipo assim, esse aqui é o lançamento do CS2 Imagina o Paqueno aqui, ó Olha como é que era antes Olha como é que é agora Espera, escurão Para quem joga Nucky Já jogou muito tempo Nucky Que é um exemplo, né De como é escuro o CS E agora, como é que vai ficar no CS2, velho Vai ficar visivelmente muito mais fácil Mas tipo, mudar, mudar não mudou muita coisa, rapaziada Se vocês prestarem atenção A iluminação que... Iluminação que mudou Top aqui Tem rampa Tipo assim, vai ficar mais fácil de você ver os personagens, ó Que doido, mano A base A base é muito escura, ó Agora, tipo assim Continua as sombras aqui no canto esquerdo No direito ali Continua as sombras Só que é umas sombras Bem mais... Muito mais realistas E muito mais bem feitas, velho Tipo assim Tem a sombra no seu devido lugar Só que aquela parte não fica escura Para te atrapalhar, entendeu? Legal Túnel Caramba Que da hora, velho D2 A diferença da D2 Aqui eles mostrando a construção Aí, as skins Armas Todos os seus itens Sob uma nova Uma nova luz Todos... Aqui, ó Traga todo o seu inventário do CSGO Para o CSGO 2 Não apenas você continuar com todos os itens Que colecionam durante todos esses anos Como eles também se beneficiarão Da iluminação e materiais da nova SOCE 2 Além de permitir manter todos os modelos De manter todos os modelos Revestimentos vindos do CSGO Todas as armas padrão Foram aprimoradas com modelos de alta resolução Então, tipo Era aqui O que a galera estava pensando Será que a gente vai perder as skins? Eu acho que a... Que a Valve não iria fazer isso Desde o começo, entendeu? E foi o que ela mostrou aqui Vai manter todo o padrão Só que vai ganhar, tipo assim Uma nova luz Uma nova remasterização das skins Não algo tão bruto Mas... Bem mais da hora, velho A Molotov Olha que loucura, velho A bomba A bomba agora explode no local Não explode praticamente na metade do mapa Acho que é um álcool, né? Que eles usam A Molotov Áudio Áudio preciso Isso é muito bom É... No mapa muito reclamado Seria... A NUK seria um pouco Só que não tanto Mas a Vertigo Muito, muito, muito Mano A Vertigo era muito ruim Muito ruim Então é só isso Então é isso, rapaziada Basicamente seria isso Deixa eu ver se eles postaram mais alguma coisa Os jogadores são selecionados para o teste limitado do Contestike 2 Com base de vários fatores considerados importantes pela equipe de desenvolvimento do Contestike 2 Incluindo, mas não limitado a tempo de jogo recentemente com servidores oficiais da Valve Fator de confiança e situação da Conta de Steam Será que isso é... Mas se eu tiver, véi Se eu tiver Esse teste aí Eu vou gravar para vocês Eu vou mostrar Véi Teste, por favor Teste, por favor Libera para nós Então é isso, rapaziada Só foi um react aí Mostrando aí Essa nova atualização do CSGO 2, véi Nossa Tipo, tinha muito ebuliço aí na comunidade Muita Rachismo E finalmente Vai acontecer mesmo, rapaziada Então A própria página do CSGO A própria página da Valve Tweetou tudo isso e mostrou os vídeos Então é isso, família Véi Que top, véi Tô muito feliz Tô ansioso para testar e jogar esse novo CS Vai ser uma nova Véi Vai chamar muito mais público E espero que o jogo cresça e cresça Um jogo que mudou muito a minha vida, véi Muito, muito, muito Então é isso, rapaziada Não se esquece de se inscrever aí no canal Deixa o seu like aí para fortalecer sempre E bora aí Em busca desses 200 mil inscritos Fechou? Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau